O Nintendo Switch é um ótimo console com vários jogos diferentes, e um dos estilos que não podia faltar nele é o FPS, o tiro em primeira pessoa. E por pedido do nosso inscrito Fly, o pequeno guerreiro, nós estamos trazendo aqui os melhores jogos de FPS para Nintendo Switch. Eu sou o José do canal Okum Sushi, muito obrigado por ter clicado aqui no vídeo, e nesse vídeo eu vou mostrar aqui 10 jogos de tiro em primeira pessoa. Vamos lá! Vamos começar com jogos gratuitos, né? De primeira já lança aqui Overwatch 2. Ele é uma mistura de FPS com MOBA, ou seja, cada heróizinho vai ter uma habilidade diferente, com os poderes. Você vai poder jogar com mais de 30 heróis diferentes, então é um jogo bem legal, ele é 100% online, mas é gratuito, mesmo você ir assinando o Nintendo Switch online ou não. Próximo game também é gratuito. O Warface é um jogo de FPS ali bem padrãozão, lembra um pouco um CS. E ele tem tanto fases de PvE e PvP, e aqui você pode escolher entre uma das 5 classes e nas partidas online. Wolfenstein 2 já foi o campeão de melhor jogo de ação de 2017, então é um jogaço, já tenho a certeza disso. Ele tá aqui, jogão de primeira pessoa, onde você luta contra nazistas, e é 100% single player, não é um jogo online. E nem dá pra jogar co-op. Próximo jogo também é single player, que é o Super Hot. Esse aqui ele tem uma ideia muito diferente, eu acho bem legal inclusive. O tempo tá sempre parado, mas toda vez que tu se move, o tempo começa a se mover. Ou seja, você tem que pensar quais vão ser seus movimentos pra você se safar das fases. Então é um jogo bem legal, FPS também, você pega as armas dos inimigos. Enfim, tem uma proposta bem diferente, vale a pena dar uma chance. Crysis ou Crises, eu não sei como é que se pronuncia o jeito certo desse jogo. É uma franquia que aqui no Switch nós temos o 1, o 2 e o 3. E também temos o pacote que vem os 3 juntos. Ele se trata de um FPS, onde você é meio que um super soldado e vai lutar contra outros exércitos ali, contra alienígena também. É um jogo bem doidão, bem bacana. Pra quem curte FPS, é legal porque aqui tu vai evoluindo teu arsenal de armas, de armaduras, as tuas habilidades. Então é um jogo legal. E ele é single player, tá? Ele não é um jogo online. Call of Juarez Gunslinger. Não sei se eu falei certo. Ele é um jogo de velho oeste, né? Pra quem curte aí pistoleiros. Esse é um jogo bacana, onde vai ser um pistoleiro, né? E tu vai atrás, vai caçar outros fora da lei. Vai se tornar uma lenda do velho oeste. Aqui o jogo é em primeira pessoa. Também totalmente single player. Não tem nada de online, nem co-op. Mas é um jogo bem bacana, com uma temática bem legal. É o Red Dead aqui do Nintendo Switch. Avaiável agora no Nintendo Switch. Borderlands Legendary Collection é uma coletânea dos jogos de Borderlands. Que nada mais é que um FPS com elementos de RPG. Então quem curte essa franquia, quem não conhece, quem quer dar uma chance... Pô, o jogo é muito legal. Tem mais de 100 horas de conteúdo. E tem cooperativo online de até 4 pessoas. E cooperativo local em tela dividida, com até duas pessoas. Então, pô, super bacana. Fashion Policy Squad tem uma pegada diferente, diferenciado. Você vai ser parte do esquadrão da moda. Você vai lutar contra os crimes contra a moda. Enfim, nesse jogo ele tem uma proposta bem engraçada, né? Tu vai ser tipo o policial da moda ali. E vai fazer as pessoas se vestirem legal. Então, meio que você atira estilo. E no jogo tem um arsenal de armas. Todos tematizados pra esse jogo, né? Aqui vai ter vários chefões que vão ser os chefes da indústria da moda. E você vai melhorar todo esse rolê. O próximo game gerou muita polêmica. Que é Metroid Prime. Muita gente não considera FPS. Mas eu considero. E tá aqui na minha lista. Metroid Prime, ele é um FPS com Metroidvania. Que nada mais é que é aqueles jogos que você vai e volta em vários lugares. É meio que um labirinto. Tu desbloqueia uma habilidade pra passar em outro lugar. E desbloqueia, pega um item pra passar em outro. E volta. Então, é um jogo bem legal. É um jogo bacana. Totalmente em primeira pessoa ali. Só alguns momentos quando tu vira uma bolinha ali pra andar a Morph Ball. E aí fica em terceira pessoa. Mas 90% do jogo é em primeira pessoa. E é isso aí. É um FPS de Metroid. Quem curte Metroid, quem curte FPS. Esse jogo aqui é muito legal. E pra finalizar. Do Eternum, né? Que é um jogo muito bacana. E ele tem toda essa parada com os movimentos do Joy-Con. Que ficou muito bem feito aqui nesse jogo. Ele tem um modo online também. Mas o modo online dele não é muito bom. É só de três pessoas. E duas são monstros. E um é o Doom Slayer. E fica um pouco sem graça. E não é tão ativo. Mas o jogo base é muito legal. A história ali. O single player. É muito bacana. Pra quem curte Doom. Pra quem curte FPS. Vai lhe dar uma chance. Por isso que eu deixei esse aqui por último. Porque eu acho que ele é um dos melhores de FPS aqui. Single players. Que nós temos no Nintendo Switch. É isso galera. Esse é o vídeo. Muito obrigado por quem assistiu. Se você quer ver outras listas aqui. Coloca aí nos comentários. Mas também eu vou recomendar aqui algumas listas. A gente tem de jogos de futebol. E de jogos de zumbi. Então se você curte algum desses dois. Assiste aí no canal. Vou deixar aqui nos cards. Então valeuzão. Se inscreve aí. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.